Nas eleições 2022, mais de 2.352.330 eleitores vão votar aqui no Amazonas, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral. Cerca de 9.200 urnas vão ser usadas nessas eleições e um pouco mais de 3.000 urnas são de tecnologia mais avançada e eficiente. Além disso, mais de 30.000 cidadãos amazonenses vão atuar como mesários nesse pleito. E atenção, o primeiro turno está agendado para o dia 2 de outubro, das 7 da manhã às 4 da tarde. É inovação, é compromisso com a cidadania, é grupo norte de comunicação nas eleições 2022. Legenda Adriana Zanotto